Uma entrevista com o zagueiro Lugano. Hoje ele é uma das estrelas do Paris Saint-Germain, mas já brilhou muito no São Paulo. O uruguaio que ainda tem muitos fãs do Brasil fala sobre o futebol brasileiro e uma possível volta para o tricolor. A identificação do São Paulo é tão grande que a medida que passa o tempo, ao invés de diminuir, o líder aumenta, é incrível. Hoje, Esporte Fantástico.